O que é o Thiago Valu? O que é o Thiago Valu? Capitão Thiago Valu. Bola comprida lá na direita. Passou. Renato. O cruzamento. Lukaku dominou. Girou. Fez um bom cruzamento. Olha o gol de empate. Tira em cima da linha o Thiago Valu. Diego Bebê. Está lá também o autor do gol. O Otaciu do cruzamento. Salva o Thiago Valu. Tira com o Vitorino. A bola sobrou com o Thiago Valu. De primeira faz o lançamento com o Luiz. Fez a proteção. Tem livre o Lukaku. Tira em cima da linha do gol. Tira em cima da linha do gol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí